Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria estamos aqui hoje, nesse início de semana, nesta segunda-feira, pedindo sempre ao Senhor que nos ilumine, que esteja conosco no nosso caminho e nos acompanhe durante a semana toda. E que alegria e como é bom quando a vida de Jesus nos acompanha e a Sua Palavra está sempre conosco para iluminar os nossos caminhos. E no dia de hoje nós vamos refletir, na verdade continuar refletindo para quem sempre nos acompanha, Jonas 3, 1 a 10. Toda essa história de Jonas tão bonita que nós estamos vivendo. E o trecho de hoje nos diz assim. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e ponha caminho da grande cidade de Níneve e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas, pôs-se a caminho de Níneve conforme a ordem do Senhor. Ora, Níneve era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, Ainda há quarenta dias e Níneve será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram fazer jejum. E vestiram sacos, desde o superior até o inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Níneve. Ele levantou-se do trono e pôs de lá do manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar um decreto em Níneve, dizendo, Dorei aos príncipes. Homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos. E os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte para trás, para perdoar-nos e aplacar sua ira. E assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas, se afastando do mau caminho, compadeceu-se, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazê-lhes e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jonas já tinha ganhado do Senhor um primeiro envio. Nesse primeiro envio que Deus lhe dá, nessa primeira missão que Deus lhe confia, Jonas foge, como escutamos ontem. Jonas foge e não quer saber. Só que na fuga de Jonas, Deus vai preparando o caminho. E Jonas, quando está dentro do grande peixe que Deus mandou para engolí-lo, ele reza. Ele reza e pede ao Senhor que olhe por ele, que lhe perdoe por fugir dele. Reza e pede ao Senhor de todo o céu e da terra que o ajude. E aquela baleia, aquele grande peixe, joga Jonas até Níneve. E ali acontece a passagem de hoje, onde Jonas ganha pela segunda vez o chamado de Deus. Essa passagem vai nos falar bastante sobre a conversão. A primeira conversão que acontece aqui é de Jonas. Jonas precisa se converter, precisa converter o seu interior. Não porque ele não era uma pessoa convertida, ele era do povo de Israel. Só que ele não queria ir falar em nome do Senhor. Ele não queria dizer ao povo de Níneve para se converter. Ele precisava ainda de uma conversão profunda do seu ser. de aceitar Deus como Deus a sua vida e de aceitar esse Deus misericordioso. Jonas tinha uma ideia de Deus que sempre iria punir. Então, como é que ele iria dizer ao povo para se converter? Então, a primeira conversão surge em nós, em nossos hábitos, nas nossas vontades, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de ver Deus. Deus é bom para com a pessoa que se converte. Muitas vezes a pessoa já se converteu há muito tempo e nós continuamos deixando essa pessoa ali, olhando e julgando seus atos. Muitas vezes a pessoa já se converteu, a pessoa já melhorou de vida e nós continuamos dizendo, Puxa, mas não era aquele cara ali que fazia tanto mal? Puxa, mas não era aquele homem ali que não era de Deus? Como é que ele está falando aquelas coisas? Hoje nós somos convidados a fazer como o povo de Níneve, que escuta a voz de um profeta, se converte e melhora de vida. Mas ao mesmo tempo também fazer a conversão de Jonas, que é capaz de ver que Deus é um Deus misericordioso. Aí sim, nós vamos ter a coragem de dizer, olha, daqui a tempo Deus pode fazer um castigo contra nós, se não nos convertermos. Mas essa conversão vem quando a gente também se converte. Então que nós possamos hoje aprender aqui, para não julgar o nosso irmão, mas sempre dar a ele uma oportunidade para se converter. Jonas se converte e cumpre a missão do Senhor. O povo de Níneve escuta a voz do profeta Jonas e também se converte ao Senhor. E o Senhor não faz o mal que iria fazer. Deus é misericórdia, é amor e compaixão. Então vamos dizer a ele, Senhor, não olhe nossas faltas, não olhe nossas culpas, mas dê a nós sempre a oportunidade de voltarmos para Ti. E cada um de nós vai fazendo também essa oração sincera dentro de si, de não julgarmos o nosso irmão e de ajudarmos também o nosso irmão a se converter, a mudar de vida e a fazer um novo caminho para estar com Deus. Que o Senhor nos ajude, nos ajude nesse mês missionário a sermos pessoas convertidas ao Seu amor, a nos aproximarmos da palavra e deixar que ela modifique o nosso ser, olhando Deus como Deus à misericórdia, que sempre dá uma nova oportunidade para nós e para todo o povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.